Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje galera, nós vamos dar aqui uma super dica pra vocês de café da manhã galera. Estamos falando aqui hoje do café da manhã da Activia galera. Isso aí, hoje a gente tem duas opções aqui e a gente vai provar e vai descobrir qual deles é o melhor. Um café da manhã prontinho pra você comer, um café da manhã rico em nutrientes, em coisas saudáveis, mas também que promete ser muito gostoso. Exatamente, e eles também fizeram um mix morango, amora, mamão. Tá saindo parar vários elementos dentro do potinho aqui pra ficar bem concentrado e bem gostoso e nutritivo. Nutritivo também galera. Eu tinha, quando lançou esse Activia aqui, eu achava que esse Activia era só pra você pegar e disparar pro banheiro galera. Sim. Mas não, ele é gostoso. E eu me lembro que quando eu provei eu tinha isso na cabeça, eu nunca queria experimentar, nunca queria experimentar. A gente era criança né, há muitos anos atrás né. E daí eu pensava assim, que não, eu não vou comer isso aqui, porque senão eu vou ficar, vou virar rei né, vou virar rei. Mas não, ele tinha pedaço de morango. Isso. Você lembra assim, ele tinha pedaço das frutas. Era um dos iogurtes mais gostosos que tinha no mercado. É verdade. E eu acho que até hoje. E eu acho que até hoje. Ele foi uma inó... Mas só que hoje as empresas ainda já pegaram a ideia deles, fizeram lá o grego, fizeram as outras coisas com pedaço de frutas. Exatamente. Mas ele, que eu me lembro que tinha pedaço assim de fruta, pedaço de coisa, foi o primeiro iogurte que eu comi do mercado. Eu também. E eu lembro que meu pai sempre comprava, porque eu gostava muito de tomar iogurte. E galera assim, eu amava, porque ele era muito saboroso. Muito saboroso. Ele era tipo assim, um dos mais diferentes de todos os iogurte que tinha no mercado. Exatamente galera. E hoje a gente tem aqui o Activia sabor de quinoa, né amor? Isso. Saborzinho de quinoa. Então aqui é o café da manhã de quinoa. A gente vai dar duas dicas de café da manhã pra vocês da Activia, né? Isso. E aqui ele tem um mix de frutas aqui dentro. Tem várias frutas. Exatamente. Ele vem morango, castanha do Pará, quinoa, amora, suco de limão concentrado. E isso. E acabou. Mas beleza, vem cinco produtos. Exatamente. E aqui igual eu falei assim, as frutas que vem. Daí aqui vem o açúcar, enfim. Ah sim, esse é o modo de preparo. Exatamente. Que não nos interessa. Mas contém aí cinco produtinhos, só coisa gostosa e só coisa nutritiva pro teu café da manhã, né? É isso aí. Só que assim, eu te falo, eu já sou meio receoso com essas coisas assim, fitness. Saudáveis. Saudáveis, porque elas não tem muito gosto. Quinoa, né amor, nada mais é também do que um cereal, assim, né? Um alimento... Integral. Ele é do grupo dos integrais. Isso, aquele alimento assim, que é um cereal, mas que não tem assim tantas substâncias que nos outros cereais tem e fazem um pouco mais de mal pra saúde. Mas que também a gente não vive sem, né? Exatamente. Então agora nós temos outro saborzinho aqui, que é o sabor... Amaranto. Amaranto. Café da manhã, amaranto. Será que esse daqui não é daquela cantora? Qual cantora? A Gabi Amaranto. Não, nada a ver, irmão. Ai, nem sei quem é. Meu Deus. Eu não sei se é a Gabi, mas eu sei que tem uma Amaranto, uma mulher bem famosa, amor. Como é que você não sabe? Não sei. Você vive na internet, como é que você não conheceu ela? É que na verdade, eu vou contar um segredo pra vocês. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu gosto de escutar música, só que eu nunca sei qual o nome da música e quem canta ela. Legal. E tipo, eu não sei nem como a afeição da pessoa, sabe? Eu canto uma música bem famosa, mas eu não sei qual que é. Eu não sei. Eu só sei que eu posso até escutar a música dela, mas eu nem sei quem ela é. Essa daqui, amor. Você escutou a musiquinha dela agora? Essa daí, ela aparece no The Voice, que ela lá tá jurada do The Voice. É ela? É ela. Ela canta músicas gospel. Isso, isso. Entendi, entendi. É essa mesmo. Eu sabia que ela era bem famosa. Ela tá até na televisão, galera. Minha memória não falha. Então vamos começar por qual? Pela jurada do The Voice ou vamos começar aqui pelo de quinoa? Vamos começar pelo de quinoa? Ah, espera, só vamos falar os elementos que contêm esse daqui. No amaranto. O que que tem? Isso. Ele vem maçã, mamão, castanha do Pará também e suco de limão. Suco de limão. São quatro nesses então? Esses são quatro. São quatro elementos. E o amaranto, amor, ele é assim uma espécie de um cereal, como o arroz, o milho ali. Isso. Só que não são da mesma família, mas só pra vocês entenderem o que que é a... Parecido. Isso, a planta amaranto, o grãozinho, o cereal amaranto, tá, galera? Isso aí. Então nós vamos começar por qual? Pelo de quinoa. Quinoa. Então eu vou pegar aqui nossas colherzinhas. Essas colherzinhas também, né, amor? Você quebra um galho aqui, né? Com certeza, amor. Olha isso. Nossa, eu vi o shake, cara. Gente do céu. Meu Deus, e o cheirinho que veio já demorando, né? Nossa, nossa, olha, vem uns pedacinhos. Que delícia. Pedacinhos, você tá sendo simpática. Vem pedações, amor. Isso, e aqui vem a mora, né? Vem o morango, que já é, eu acho que é esses pedacinhos. Exatamente, eu vou dar uma limpada aqui. Nossa. E vou mostrar pra galerinha ali, amor, que vai dar pra eles verem. Vai dar pra eles verem. Que é um canal demonstrativo, galera. Demonstrativo e comestível. Comestível e demonstrativo. Um iogurtinho grosso, galera, não é um iogurtinho aguado. Com muitos pedacinhos de fruta, galerinha. Muitos pedacinhos de verdade de fruta. Isso. Não é aquela enganação, né, amor? Isso, ele na verdade parece, sabe quando você pega o iogurte e coloca, tipo, você mesmo prepara seu iogurte com uma granola ali? É tipo isso. Isso. Pra ficar tipo assim, igual eles colocaram aqui, quinoa, com certeza assim, que dá muita sustância no café da manhã, né? Porque café da manhã diz que é uma das refeições mais importantes na nossa vida. Na verdade, não diz que é, tão provado cientificamente que é. Exatamente. Olha só que o teu buchinho ali tá preparado pra receber uma refeição, tá em jejum há muitas horas, né? Então vamos provar. Vamos lá. Dá pra sentir muito o gosto da quinoa. Muito, muito. Dá pra sentir o gosto de tudo. Dá fruta, dá quinoa, galera. Tem muito mais quinoa, na verdade tem muito de tudo. Sim. Nossa. E a quinoa, ela aparece muito, assim como se você estivesse comendo um cerealzinho. Sim, é isso mesmo. Ele é um cereal, galera. Pensa assim, no grão de arroz. Exatamente. Pensa na aveia. Pensa aí no milho. É um grão. Você morda, ele estoura assim. Ele é sequinho. Uma castanha lembra muito também. Exatamente, e ele tem um sabor muito gostoso. É mesmo, é? Só que quinoa, ela é uma coisa que ela é meio neutra. Só que no iogurte aqui, ele fica gostoso de comer. E mesmo quem não gosta muito, vai gostar de comer. Vai gostar de comer, galera. É assim, e outra coisa, esses cereais são aquelas coisinhas assim que não tem muito gosto, galera. Eles tem meio que gosto assim, sabe quando você morda uma castanha? Se você gostar de comer castanha, que é aquela, meio que aquele gostinho de nada. Aquele gostinho assim de castanha. A castanha tem um gosto típico dela. Mas é neutro. Parece uma farinha, um pozinho, mas bem durinho, né? Que é gostoso de você morder ali, parece que é um crocante gostoso. Nossa, é muito delicioso. Eu particularmente, eu já gostei muito desse. Nossa, eu adorei isso aqui, cara. Gente, isso aqui dá uma sustância deliciosamente. E os morangos que tem, não é pedaços de morango. Ele parece que é um morango em calda, assim, sabe? Um morango assim, meio que molengo, assim, um morango meio já dissolvido. Isso, quando eles cozinham pra fazer a geleia do morango, ele já tá mais molinho, sabe? Antes dele se desmanchar ali, parece que é o que tá aqui. Ele só joga de um lado pro outro na boca ali e ele já dissolveu, né? Isso, é tipo pêssego em caldas, quando ele dá aquela leve cozida ali, sabe? E o gosto dos cereais, galera, é aquele gosto, assim, que é diferente, mas parece que não tem. É mais pra ter da sustância. É uma coisa saudável. Sim. Uma coisa gostosa de comer, uma comida rápida, você tá na geladeira ali, ó, pra tomar café. Exatamente. E o que eu acho muito legal, igual o Morse falou no começo, geralmente essas coisas a gente acaba não gostando muito de comer. Na verdade, a gente não gosta nem de experimentar. Exatamente. Porque se você come, gosta. É verdade. Exatamente. Só que ali eles trouxeram um sabor tão inovador, um acompanhamento tão bom de frutas, que tipo dá vontade de você comer a qualquer momento e faz mesmo que você não goste da quinoa, você comer ela. Exatamente. Porque a quinoa nada mais é do que um cerealzinho, galera, que praticamente não tem... É tipo arroz. Arroz, se você colocar ali... Não põe sal e tempero? Bem isso. Não cozinhar muito, ele fica nessa consistência de grão, né? Exatamente. Mas então vamos agora pra jurada do The Voice, o café da manhã sabor amaranto, galera. Sim. Que esse daqui, amor, pra mim, assim, não sei, talvez o de morango vai ganhar porque tem morango. Sim, e a mora. E a mora, nossa, eu acho que o de morango não vai ter pra bater muito. E esse daqui tem mamão, e o Morse sabe que eu não sou aquela pessoa, assim, muito fã do mamão. Eu amo comer fruta, mas mamão, melancia, melão, essas frutas grandes, não sei, não gosto. Não gosta muito, né? Eu não sou muito fã, não é que eu não como, eu como, se tiver que comer, eu como. A minha fruta preferida é o melão. O Morse ama. É o melão, porque o melão, assim, ele tem muita água, ele não é doce, ele tem só a docinha. Tem uns que nem tem, mas é tanta água, tanta água, assim, docinha, gostosa, que... Exatamente. E eu já gosto mais das frutas pequenas, que eu acho que tem mais sabor. Me explica como que eu consegui fatiar isso daqui em seis partes. Morse, é porque você é muito pro FITBAC, como se você não consegue abrir as imagens. É um gênio, é um gênio. Olha, eu tirei inteira. Tirei inteira? Olha a diferença. Não, eu já tava mostrando pra galera ali que eu fiquei inconformado. Saiu meio que duas garrinhas aqui, ó, e ficou o meio. Esse daqui já dá pra ver que ele é mais amarelinho, cor tipo assim, do melão. Cor do melão. Do melão não, do mamão. Agora você falou melão, eu já fiquei toda confusa. É do mamão, galera. E aqui dá pra ver que tem uns pedaços de mamão. Pedacinhos, bem alaranjadinho, bem gostoso, né? Eu vou ter falado, sabe essa bordinha que fica mais sequinha em volta? Aham. É a que eu gosto mais. Sério, eu já não tenho muito. Já refugou um pouco. Eu já vi que eu comecei a mexer, já vi que eu comecei a mexer aqui. Você já não gosta muito, né, Morse? Não, não gosto muito. Ó, galerinha, tem pedacinhos da fruta, mas eu acho que no potinho eu vou conseguir mostrar mais pra eles. Porque eu tenho conseguido virar ali. E olha aqui, amor, pega aqui pra eles ver o tamanho dessas frutas. A Línea vai deixar bem no canhão. Nossa, aqui ficou bastante frutíferas. Muito. Olha só, galerinha. A quantia de frutinhas que tem dentro, galera. Se for cair, vai cair na cabeça da Fia. A Fia vai ficar revol... Ó, ó, ó. Ela ama o iogurtinho. Ah, galera, lamber esses daqui, ela ama. Depois a gente cove assim, deixa só o potinho. Ela ama ou lamber o iogurtinho? Nossa, ela limpa assim como se nunca tivesse tido iogurto no pop. Galera do céu, ela é assim uma limpadora de potinhos. Limpadora. Então vamos experimentar. Aqui, ó, consegui pegar um aqui, meu. Aí, mano. Bem na pontinha, galera. Olha os pedacinhos da fruta, galera. E pra vocês verem aí que a gente não tá falando rasneira. A gente confia no que a gente é. Aqui nesse canal a gente só fala bem do que a gente gosta. Sim. Aqui não existe coisa que a gente vai falar assim por causa que a marca é grande, porque a marca é pequena. Não existe. Bem isso. Não temos muito medo assim de falar o que a gente acha, né? Exatamente. Porque assim, se a gente falar bem, vai ter gente que vai falar mal. Se a gente falar mal, a gente vai falar bem. A opinião é de cada um, galera. E a gente é assim, por exemplo, cada um tem um gosto. Cada um tem a sua opinião. Então não adianta. Tipo, eu gosto de ter um gosto, o Merge tem outro. Tipo, duas pessoas já tem gosto diferente. É tipo... Imagine, tipo, população inteira. Quando você nunca saiu com uma pessoa e falou, nossa, tá cheirando costela. O outro fala, não. Tá cheirando linguiça. É bem isso. Então sente gosto e cheiro de uma forma diferente. Exatamente. Então vamos provar. Vamos provar. Maravilhoso, galerinha. Show de bola. Uns pedacinhos de fruta. Uns pedacinhos assim de mamão. Galera do céu. Esse daqui tem bem mais pedaço que o outro, amor. Tem bem mais pedaço. Bem mais pedaço. Só que eu achei, não sei se pelas frutas, eu achei ele mais neutro. Sim. O sabor. Eu achei que o outro, quem sabe por ser de morango e amora, ele tem um sabor mais presente, mais forte. Sim. E o morango, na verdade, ele chama a gente assim a gostar mais. Eu acho que sim. Você gosta mais de morango ou de mamão? De morango. Exatamente. Então você não vai escolher o mamão, você vai deixar o mamãozinho de lado, né, Marci? Bem isso. Mas os dois sabores são incríveis. Nossa, sensacional, galera. Show de bola. Aqui na embalagem dá pra vocês ver os pedacinhos assim da amarantos, galera. Não é a mulherzinha do The Voice e tal. Vocês não confundam. Esse daqui é um cerealzinho amaranto, galera. Muito bom. Pedacinhos de mamão, delicioso. Mas agora, Marci, tendo em vista que a gente provou os dois aqui, o de mamão e o de morango, vamos classificar eles assim. Qual dos dois você vai escolher como o mais gostoso? Eu vou escolher o de quinoa, que é o de morango e a mora, porque eu achei muito gostoso. E ainda mais como o Morso falou. Se eu gosto mais de morango, não tem como eu gostar o de mamão. Isso é verdade. Mas é muito bom. Os dois são gostosos. Os dois são muito gostosos. Eu acho que vale muito a pena você experimentar qualquer um dos dois. E você, amor? Eu vou ficar aqui também com o de morango, galera. Entre o morango e o mamãozinho, eu prefiro qualquer um, porque eu gosto dos dois. Sim. Só que o de morango é uma coisa mais tradicional. Parece que ficou mais docinho, mais gostoso, assim, com esse cerealzinho que tem com a quinoa. Combinou super demais, galera. Combinou demais. Sim. Então o nosso aqui ganhou por uma... Mas os dois são bons, né? Sim, exatamente. Pra comprar, você aconselha a comprar qualquer um? Qualquer um. Não, um deles aqui não prestou. Não, qualquer um dos dois pode comprar. Eu compraria qualquer um dos dois, mas tendo uma preferência por uma fruta que é morango, compraria o de quinoa. Show de bola, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma dica aí de café da manhã pronto pra vocês. Pegou da geladeira, comeu, saiu pra trabalhar, saiu pra fazer suas coisas, sem mais estresse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, porque todo dia... Porque todo dia, meio dia e seis horas da tarde, sai vídeo novo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau! Tchau!